Com o prêmio Mérito da Advocacia Raimundo Faoro, os ministros do Superior Tribunal de Justiça foram homenageados pela Ordem dos Advogados do Brasil. A solenidade marcou também a abertura do evento os 20 anos da Lei Brasileira de Arbitragem. Durante a cerimônia, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, destacou a importância do trabalho realizado pelos ministros do STJ e da Lei de Mediação e Arbitragem. O Brasil necessita de um tribunal que tenha a função de unificar o direito em todo o território, o direito federal. E o Superior Tribunal de Justiça tem exercido esse papel com muita afinco, julgando milhares de processos todos os anos. São ministros e ministros que devem merecer os aplausos da advocacia brasileira. Conhecedor da Lei de Mediação e Arbitragem, o ministro Marco Aurélio Buzzi ressaltou o esforço que os operadores do direito têm feito nos últimos anos para tornar mais rápido o julgamento de processos. Para o ministro, os 20 anos da lei foram fundamentais nos julgamentos e na efetivação da democracia. Essa homenagem, esse evento principalmente, comemorando a existência da OAB e também a vinda dessas novas legislações sobre arbitragem, sobre mediação, isso tudo é a cidadania. Portanto, não seria uma homenagem, mas sim uma comemoração à bem da cidadania brasileira. Uma das homenageadas, a ministra Nancy Andrigue, lembrou que este é o papel do Superior Tribunal de Justiça, tornar mais célere a jurisdição no país. É a obrigação primordial do Superior Tribunal de Justiça fazer a interpretação da lei federal. A lei de arbitragem é a lei federal. Mas penso que essa demonstração de amorosidade da classe dos advogados prova mais uma vez de que juiz, ministério público e advogados de todo o Brasil formam a família do judiciário. A mediação e arbitragem vai ser debatida ao longo do dia por especialistas de todo o país. Legenda Adriana Zanotto